Fala pessoal do M4DV, Wagner Almeida falando, um dos ADMs Passando aqui hoje pra deixar pra vocês um mini tutorial de como baixar com o SnapTube Mas sem entrar nele mesmo Mas antes de mais nada eu quero já pedir aqui pra você que não é inscrito, inscrevam-se no canal Vocês né, compartilhem nas redes sociais, deixem o seu joinha, o seu like né E a gente vai usar pra isso o YouTube padrão 0 e 31, ir ao canal, banda larga é vivo, fibra, menu, internet para viver novas descobertas 0 e 3, 0 de 0, não, pesquisar, imagem Pesquisar, campo de edição, toque duas vezes para editar Total de itens 50 Vou deixar na descrição do vídeo, pra você que queira baixar Aí eu já deixei aberto aqui pra ganhar tempo, porque a internet tá meio lenta Eu vou utilizar aqui uma sugestão que eu já tinha feito aqui anteriormente Aí o SnapTube estará na descrição Depois... Aqui é pra minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Editar sugestão... Aqui é pra minha alma, faz meu coração ouvir tua voz Editar sugestão aqui é pra minha alma, faz meu coração ouvir tua voz 2 minutos, 52 segundos, supere seus desafios Menu anúncio, doutor, 2 minutos, limpar, imagem 2 minutos, 52 minutos, 7 minutos Doutor Fabiano Barcelos 3 anos atrás, 36 mil visualizações 2 minutos, 52 segundos, supere seus desafios Voltar Youtube, 0 e 31, ir ao canal, banda larga é vivo Fibra, 0, 1 e pesquisar, imagem Pesquisar, campo de edição Amanda Borges só se ama uma vez Editar Amanda Borges só se ama uma vez Editar sugestão Amanda Borges só se ama... Amanda Borges 0 de 0, não disponível controle deslizante Deslize para cima ou para baixo para mover Aí o vídeo tá rodando, né? Vamos supor que eu fosse baixar essa música Você sabe tão bem quanto eu Que não dá mais pra continuar 0 e 10 de 2 e avançar, imagem Os meus olhos tá fácil de ver E nunca deixei de amar No começo eu acreditei Até acho que me apaixonei Vai entender, sei lá Vamos pausar Amanda Borges Você vem compartilhar Embrado que eu tô no dentro do Youtube Quando você clica em compartilhar Você vai ver aqui Facebook Facebook Google+, Aplicativo Eu vou pegar dois dedos aqui na tela Eu vou subir um pouquinho Daí você vai Vai nesse baixar Que tá lá embaixo Acima de fechar Aplicativo Baixar Quando você clica em baixar E subir a tela um pouquinho Daí você vai pra janela do SnapTube Daqueles formatos Esse 128KMP3 é o que a gente usa Se eu clicar nele A música já inicia o download 128KM4A 128KM4A2.V 244P 360P 240P Na verdade né 360P 720P HD Tá vendo 244.4MB Aí já te dá os megas 360P 360P 10.MB Se você fosse baixar um filme Mas como eu não vou baixar Ah que eu já tenho ela Então né Eu vou voltar aqui Voltar Imagem E Voltar Grupe Essa foi a Voltar Imagem Na tutorial de hoje SnapTube Espero que vocês estejam gostado YouTube E Aí você está no SnapTube Pra fazer isso aqui Voltar Tela inicial 1 de 3 E um abraço Até o próximo 4 e 36